E aqui é só a sofrência com o piseiro, hein papai? Simbora! Mas pensa no rolê que beija bem, faz gostoso, não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo, só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei, esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morrer, aperta, leva pra casa, vontade de morrer, aperta, leva pra casa, esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morrer. Vontade de morrer, aperta, leva pra casa, vontade de morrer, aperta, leva pra casa. Quero ver todos dançando assim, hein? Estamos passando viver, hein? Eu não vou me envolver, tem cara de queimar, faz gostoso, não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo, só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei, esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morrer, aperta, leva pra casa, vontade de morrer, aperta. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morrer, aperta, leva pra casa, vontade de morrer, aperta, leva pra casa. Isso vai, é uma show! Falou galera, quem gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha, inscreva-se aqui no meu canal, vai ver na show! Valeu, tamo junto!